Teve flagrante também de assalto na Avenida Jota, no Conjunto Ceará. Aí mostramos um furto, agora assalto. A vítima foi uma mulher. Vem comigo, solta a produção. Você tá vendo esse carro na sua tela? Passa aí, como outro qualquer. Dobra à direita, some das câmeras de monitoramento. Minutos após, esses dois rapazes aparecem. Tranquilamente caminhando pela rua. Só que o alvo deles é essa senhora que vai passando aí. Os dois já se aproximam. Um com a arma e empunho na mão direito. De boné branco, anuncia o assalto. Pega a bolsa, bota nas costas e tchau. Pega a carona, sabe com quem? Com aquele carrinho que você viu dobrando à direita. Esse é exatamente o que tá na santela. Acontece que após o fato, a polícia caiu em campo e conseguiu localizar os suspeitos. Quatro acabaram detidos. Uma arma de brinquedo e duas facas foram apreendidas. Mas quem conta melhor pra gente acerca desse flagrante, dicas de passagem rápido, é o repórter Ricardo Lima. Ricardo, tá contigo. Olá, Isis. Uma trajetória de roubos que começou no Bom Jardim, passou pelas Granjas Portugal e Lisboa e terminou no Conjunto Ceará durante uma abordagem na Avenida Jota realizada pela Força Tática do 17º Batalhão. Várias vítimas, entre elas uma mulher, que inclusive aparece nas imagens, sendo rendida e tendo a bolsa tomada pelos criminosos. Eles foram trazidos aqui pra delegacia da criança e do adolescente porque parte do grupo era menor de idade. Estão sendo apoiados em flagrante e amanhã, no Cidade 90, a gente traz o desfecho dessa ocorrência. Isis. Muito obrigada, Ricardo. É isso aí.